Eu estou perdido, não sei o que fazer, sem ajudar os teus, não sei como fugir A forma de outro corpo vai me libertar, e no heavy metal vou me avisar O heavy pesado sobe em minhas mãos, eu tenho o seu poder, eu sou o seu irmão Segredo da pirâmide agora tem em mim, virei um sacerdote nas noites sem fim As guitarra vão brilhar, não sei como parar, uma força fugirá O garrafo vou virar, eu vou virar, o garrafo vou virar O garrafo vou virar, eu vou virar, eu vou virar Vou te cochear, eu vou assassinar Seu sangue vai chorrar, o palco alacar Vou te cochear, eu vou assassinar Seu sangue vai chorrar, o palco alacar Virei uma criatura, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, o palco alacar Virei uma criatura que vive anoitecer, correndo pela lua, se algo aparecer Quando amanhecer naquela escuridão, o chão se abrirão e a chuva se estarão Agora eu preciso, sem eu se desencontrar Sem a ajuda dele, eu vou se desintegrar Virei uma criatura, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Virei uma criatura, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Virei uma criatura, eu vou virar, eu vou virar Virei uma criatura, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Eu estou perdido, não sei o que fazer Sem a ajuda do seu desaltei, como ninguém Apolo, Deus do povo, vai me libertar E no heavy metal, vou me avisar O heavy pesado, escorra em minhas mãos Eu tenho o seu poder, eu sou o seu irmão Sem credo da pirâmide, agora sem ninguém Virei um sacerdote, nas noites sem fim As guitarras vão gritar Não sei como parar Uma força surgirá Um carrasco vou virar Eu vou virar Um carrasco vou virar Um carrasco vou virar Um carrasco vou virar Vou te suciar, eu vou assassinar, seu sangue vai chorrar e o palco alacrar E eu a criatura que me vai anoitecer, correndo pelas ruas e ao aflorecer Quando amanhecer naquela escuridão, o chão se abrirão e a chuva se entrarão Agora eu preciso deus se encontrar, sem a ajuda deles eu vou te desintegrar Se inscreva no canal Se inscreva no canal